E ainda no sábado, as ruas de Belém foram tomadas pela 21ª Romaria da Juventude. A edição deste ano contou com cerca de 35 mil jovens. Eu vim lá de Salvaterra, na Ilha do Marajó, e a Romaria da Juventude, assim como o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, representa a minha fé, minha fé que está encaminhada juntamente com todos esses que vão estar aqui. Laiane Santos aproveitou a oportunidade para ajudar os jovens que participaram da Romaria. A gente vai pagar uma promessa que eu tenho junto com a minha irmã e minha família, dando aulas para esses jovens que estão revigorosamente demonstrando a sua fé. A Romaria da Juventude é a nona das 14 processões feitas no sírio de Nazaré. Em 2023, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré saiu da paróquia São João Paulo II, rumo à Praça Santuário, um percurso de aproximadamente 3,5 km. A Romaria da Juventude representa isso, o vibrante, a alegria, sonhos a realizar. E é bonito quando a juventude se propõe a caminhar com Nossa Senhora, porque quem está com Nossa Senhora não se perde Jesus. Amém. Amém.